Dinheiro não sobra, né? Você primeiro investe, você se paga e você vive com o que sobra. Então, esse é o primeiro ponto. Se você não criar a disciplina de investir para os seus objetivos e também investir por investir, eu vou até voltar, isso ficou na minha cabeça, a resolução do nosso colega, né? Que está transmitindo aqui lá atrás, que é, ah, esse ano eu vou investir. Tá, mas você vai investir para quê? Qual é o objetivo? Porque dinheiro não é colecionável, né? O dinheiro tem que ter um propósito. Então, acho que o primeiro passo para você, para sobrar, entre aspas, né? Para você ter a disciplina, o desejo mesmo de ir lá e separar uma parte todos os meses e viver com o que sobra, não o contrário. Não é esperar sobrar para investir, é investir uma parte e aí sim readequar a sua vida, o seu custo de vida. Aquilo que sobrou.